Mais uma vez Para minha vida sempre assim Com hombridade vivendo na paz de Deus Meu povo sabe que eu não sou conquistador Nem das fraquezas de ninguém eu me aproveito Herdei herança de um caúcho de valor Que na balança sempre pesou seu respeito Eu fui criado no velho sistema antigo E até hoje de mim ninguém tem suspeito Peço pra Deus me mandar o maior castigo Se eu explorei uma menina direita E uma sem juízo pensou que eu fosse um trouxa Mas não notou que os seus passos eu seguia E foi preciso eu te largar com as rédeas frouxas Mas tem rondelo nos lugares onde tu ir E China falsa igual essa não tem valia Não é meu amigo Diego Panosso de Lima Não vai pensar que eu vou me atirar na bebida Por tu trocar o meu amor por outro alguém Eu tenho classe sem como curar ferida Minha cabeça eu não baixo pra ninguém Você que deve se sentir envergonhada Por ter trocado a portura pela miséria Que hoje em dia pode estar bem casada Se por acaso me encontrares pela rua E de joelho vem a me pedir perdão Só vou mostrar esta aliança que foi tua Mas já vai estar no dedo esquerdo da mãe Pobre coitada mas chorada arrepentida Por estar vendo que eu casei e sou feliz E por ter nojo de mulher falsa e fingida Fique sabendo que eu também nunca te quis E por ter nojo de mulher falsa e fingida Fique sabendo que eu também nunca te quis Pobre coitada mas chorar e fingida